Olá, tudo bem? Eu sou Rose Leal e hoje estou aqui para falar de um serviço que temos aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. Você sabia que aqui a gente tem um canal onde você pode reclamar, denunciar, sugerir, pedir informações e também fazer elogios? Pois é, é ouvidoria. E eu estou aqui do meu lado com o ouvidor titular, Marconi Sena, que vai falar para a gente como é que funciona esse serviço. Como é, Marconi, que funciona a ouvidoria aqui na Uefes? Olá, Rose, tudo bem? Na verdade, a ouvidoria, a gente precisa fazer um esclarecimento que a ouvidoria na Bahia, as ouvidorias de todos os órgãos públicos estaduais, elas funcionam em rede. E a gente tem a ouvidoria do geral do estado como sendo uma espécie de matriz e todas as outras estão interligadas. A gente trabalha com o mesmo sistema e tudo de forma interligada. E quais são as principais reclamações? As pessoas procuram ouvidoria, mas para quê? Para reclamar, denunciar, sugerir, elogiar? Bom, na verdade, nós temos alguns casos de denúncias, denúncias de assédio, mas o que mais ocorre no caso da universidade são reclamações sobre serviços, por exemplo, questão de matrícula, quando nós tínhamos o vestibular, que nós não temos mais, eram questões relacionadas ao vestibular em si e muitas questões ligadas à questão didática, professor, aluno, essas coisas é que mais são demandadas na ouvidoria. E quem é que pode procurar ouvidoria? O aluno, o professor, a comunidade, quem é que pode procurar? Bom, como eu disse, como a gente funciona de forma integrada, interligada a todas as ouvidorias, qualquer cidadão ou cidadã, ele pode buscar ouvidoria. Na universidade, a gente tem a ouvidoria, parece que a ouvidoria é para a comunidade universitária, mas não, qualquer cidadão, ele pode chegar aqui na ouvidoria e fazer uma denúncia, se a denúncia não tiver relação com a universidade em si, ela vai ser encaminhada pela ouvidoria geral do Estado para o órgão responsável por responder. E se um cidadão, por exemplo, nós temos aqui na universidade uma circulação de muita gente, por exemplo, fornecedores que vêm aqui, ele pode chegar na ouvidoria e fazer uma reclamação de algum serviço que não está sendo bem emprestado. E leva quanto tempo para esses problemas, essas reclamações, esses elogios serem, de fato, assim, resolvidos ou então terem uma resposta? Na ouvidoria, nós temos um prazo de dez dias, na verdade, oito dias úteis para responder. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível, porque, por exemplo, muitos estudantes, eles pedem um dispensa de disciplina. Isso é encaminhado para o colegiado, o colegiado encaminha para a área, a área encaminha para um professor para dar um parecer se aquela disciplina é ou não compatível com aquele que seja dispensado e isso demora algum tempo. Precisa ser anônimo, a pessoa precisa se identificar. Então, nós temos três formas de você fazer uma denúncia, principalmente. Geralmente, a denúncia é que o cidadão procura saber se pode ser anônimo ou não. Então, ele pode fazer anônimo. O cidadão pode denunciar um serviço ou uma pessoa que não está se comportando bem, vamos dizer assim, de forma anônima. Só que, nesse caso, a Ouvidoria Geral do Estado, ela regulamenta isso dizendo que, se o cidadão ou a cidadã denuncia alguém anônimo, essa demanda, tendo ela materialidade, ou indício de materialidade, a gente vai encaminhar para que ela seja apurada. Porém, quem fez a denúncia, ele não vai ter acesso a isso. Ele não vai saber se foi encaminhado, não vai ter mais acesso a essa denúncia. Se ele quer ter acesso, mas não quer que o nome dele apareça, tem a forma de fazer sobre sigilo. Então, o cidadão pede sigilo, ele mesmo, quando faz a demanda direto no sistema, ele mesmo marca lá que quer sigilosamente. Então, quando é feito assim, nem eu tenho acesso aos dados dessa pessoa. Certo? E a demanda vai ser encaminhada, vai ser apurada, e essa pessoa não vai ser identificada. Quais são os canais? Como é que a gente pode fazer para procurar a Ouvidoria? Pela internet, pode ser feito ou só presencialmente? Ótima pergunta. Então, a gente atende aqui presencialmente o cidadão, a cidadã vem aqui, senta, conversa com a gente, bate aquele papo, faz a sua demanda, seja denúncia ou não, ou sugestão, ou pedido de informação. Mas nós temos vários outros canais. Como eu te disse, a gente funciona em rede, então, a gente tem os canais da própria Ouvidoria Geral do Estado, inclusive nas redes sociais, tem o WhatsApp, tem outros, 0800, mas nós temos também o sistema que é direto na internet, que o cidadão pode fazer de casa. Eu costumo dizer, Rose, que a gente atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. A cidadã, mas você está lá esse tempo todo? Não, claro que não. Mas você, direto da sua casa, você pega o seu notebook, seu celular até, e faz a sua demanda qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Certo? Então, a demanda é feita. Porém, o encaminhamento posterior vai ser dado no próximo dia útil que a gente tenha acesso a isso. Ok. Muito obrigada, Marconi. Fica aí, gente, a dica para procurar ouvidoria, para sugerir, denunciar, reclamar, procurar uma informação e elogiar também, claro. A gente volta, em qualquer momento, com mais informações daqui da Uefes. Tchau, tchau.